Música Os pés de fruta e de cor Vindo no meu peito, cada amor Plantei alguém, plantei alguém Que vida boa, oh, oh, oh Que vida boa, saco caído na lanoa Sou eu do caminho do meu serão Que vida boa, oh, que vida boa Saco caído na lanoa Sou eu do caminho do meu serão Vês outra eu vou Na venda do virado, peito pra comprar Sacos que tu me sou eu no altar A vada fica, ai, ai Pega o meu voão Pra me destrair da vida, eu vou dar Qualquer tristeza que o povo não vai passar Pega o meu voo Ai, ai, ai Já fui do meu voo Tem muita curva de ok E já não sei o que eu venho Pra me destrair da lanoa Que vida boa, oh, oh, oh Que vida boa, saco caído na lanoa Sou eu do caminho do meu serão Que vida boa, oh, oh, oh Que vida boa, saco caído na lanoa Sou eu do caminho do meu serão Que vida boa, oh, oh, oh A casinha é um leitão O baixo, a sempre, o baixo O baixo, o baixo, 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 o baixo O baixo, o baixo